E a morte da Cátia Pavanelli Cardoso, ela serve de alerta para outros motociclistas, para um item de segurança importante, gente, que pode evitar, felizmente, os graves causados por linhas de pipa com o Serol. A reportagem é do Israel Espíndola. Rua Rogaciano Garcia Moreira, cruzamento dos bairros Jardim das Violetas e Vila Aro. Uma área isolada, sem árvores, poucos fios elétricos, ideal para quem gosta de soltar pipa. Mas foi justamente nesse local que uma linha de pipa com o Serol vitimou a enfermeira Cátia Pavanelli Cardoso. Pela rua não pavimentada, ainda encontramos marcas de onde a vítima teria caído já sem vida na tarde de sábado. Na segunda-feira, a equipe do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil, estava em diligências no local para apurar o crime. Aqui na rua Rogaciano, na divisa do Jardim das Violetas com o bairro Vila dos Ferroviários, é uma área de descampado, algumas residências. Com medo, os moradores preferem a lei do silêncio. Mas relatam que sempre aos finais de semana e no fim de tarde, a aglomeração de crianças, adolescentes e até adultos soltando pipa é grande. A atendente Franciele Campos precisa passar na rua e conta como é perigoso transitar por ali aos finais de semana. Sim, muito perigoso, né, com essas linhas de Serol. Você que passa por aqui, às vezes, que você já viu bastante gente soltando pipa? Bastante, bastante criança, bastante jovem. Sim, bastante gente. E isso dá medo? E sim, claro, muito medo. A morte da Kátia serve como alerta para outros motociclistas para o uso de um item de segurança que previne e salva-vidas, antena corta-pipa. É um dispositivo não obrigatório, porém, altamente recomendável em motocicletas. Como explica o consultor técnico Fabrício Pessalacia. A importância dele é salvar vidas. A importância principal dele é salvar vidas. Tem muitas pessoas que não gostam de instalar esse tipo de equipamento porque acham que tiram a estética da moto. Mas se esquecem que num acidente com linha, como acontece, pode cortar o rosto dela e ela ficar com uma cicatriz permanente. Segundo o consultor técnico, a Associação Brasileira de Motociclistas calcula que por ano, 100 motociclistas se envolvam em acidentes com linha de pipa. Em sua maioria, a linha está com o CEROL. Sim, a Associação Brasileira de Motociclistas tem uma estatística antiga que diz em torno de 100 acidentes por ano. Só que essa estatística não é muito correta porque os órgãos públicos não são obrigados a informar esses incidentes. Agora, existe um site que é o cerol.com.br que tem uma estatística mais atualizada, em torno de 500 acidentes por ano. Sendo que desses acidentes, 25% se tornam fatais e 50% deles causam algum tipo de mutilação na pessoa. Seja dedo, braço, corte. Então, uma cicatriz que vai ficar de forma permanente até o resto da vida. Nas ruas de Três Lagoas, quem trabalha em cima de uma moto sabe os riscos que é transitar nos bairros. O moto-entregador Fábio Martins usa o item de segurança e lamenta a morte da enfermeira. É um fato lamentável dela, que aconteceu com ela, mas isso que serve de um alerta, porque tem que ter anteninha de cortar pipa. Porque, às vezes, a gente passa, esse pessoal está soltando pipa, e se você não está entrando na corta pipa, eles não estão nem, não. Agora, se você tem, é neguinho dando com a mão, volando para parar, mas é lamentável, né? Fábio conta que, aos finais de semana, ao transitar pelas vias públicas em diversos bairros, a atenção deve ser redobrada pela quantidade de pessoas soltando pipa e, na maioria, em linha com o cerol. Principalmente, final de semana, sábado, à tarde, sexta, é muita gente soltando. O pessoal quer soltar pipa? É um direito deles. Mas, pô, solta com consciência, não no meio da cidade, vai para um pasto, né? Que nem, ah, mas lá onde a menina morre, mas é uma rua, passa, tem trânsito, então solta num pasto, né? Mas eles não respeitam, não. É meio bagunçado o negócio. É, muito perigoso, muito perigoso mesmo. É, muito perigoso. É, muito perigoso.